E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe, professor de matemática da rede Cromos de Ensino e agora vamos resolver a questão de número 137 da prova amarela. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais e compartilhar esse vídeo, fechou? Bora lá! Então pessoal, nessa questão 137, eu ia falar de um borrifador que é acionado a cada 48 minutos, durante 60 dias e libera uma certa quantidade de inseticida, de modo que a quantidade total no recipiente é de 360 ml. Primeiro vamos descobrir quantas vezes é acionado o borrifador, de modo que vai ser uma razão entre o tempo total e o intervalo em que ele é acionado. O tempo total seria de 24 horas vezes 60 dias e vezes 60 minutos, transformando tudo para minuto. De modo que eu vou dividir isso, o tempo total, pela quantidade de vezes que ele é acionado a cada 48 minutos. Resolvendo essa razão, temos então 86.400 minutos dividido por 48 minutos. Vamos ter 1.800 acionamentos do borrifador. Agora, como o total é de 360 ml e ele vai ser acionado 1.800 vezes, temos essa razão, vamos ter um total de 0,2 ml a cada acionamento do borrifador. Então, como já está em mililitro ml, temos aqui letra B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL